Pessoal, olha só, é muito comum a família chegar para nós e falar assim, eu tenho todos esses livros aqui, comprei esses livros aqui do fulano, do Beltrano, da família A, B, C, já utilizava material A, material B, e apresenta para nós um monte de livro e fala, estou perdido. Isso é muito comum de acontecer. A gente precisa entender o que é currículo, a gente tem vídeos falando sobre isso, a gente precisa entender o que é prioridade, a gente precisa saber o que é currículo base, o que é currículo complementar, tudo isso é importante e muitas vezes a gente não dá atenção. Por que é importante? Porque ao conseguir definir esses termos, eu sei o que eu posso e o que eu devo comprar. Vocês conseguem entender? Então, o que acontece? Às vezes, a questão não é ter um monte de material, um monte de material quando eu estou dizendo relativo a currículo, mas ter o currículo certo, ter o material certo. Não adianta eu comprar vários, por exemplo, livros de português, se eles não se complementam, e ainda eu não sei se eu estou fazendo o certo ou não estou fazendo, eu não sei se eu vou conseguir continuar ou não vou conseguir continuar. Esse é um ponto. Não é a quantidade de material didático, mas o material que, de fato, me proporcione aquilo que eu desejo para educar meus filhos em casa. Diferente, por exemplo, de uma biblioteca que é importante ter muitos livros bons para que eu possa utilizá-los durante a minha jornada de educação domiciliar. Então, eu tenho livros à minha disposição, eu pego esses livros conforme eu preciso e eu vou usando. Mas quando eu estou falando de currículo, é importante eu ter o material certo. Aconteceu novamente essa semana comigo. A família me mostrou ali, eu tenho esses materiais, mas eu sei que esses materiais aqui são complementares, eu aprendi que são complementares, e agora? E agora que precisa de um currículo base? Então, tenham consciência que essas informações são importantes, essas definições são importantes para que você consiga caminhar tranquilamente. Eu sei que a base está sendo feita, eu sei que o meu currículo base está definido, e todo o resto que eu vou comprando é complementar. Olha por que é importante, imagina que você está doente. Você precisa escolher o que vai ministrar, porque você não está bem de saúde. Eu tenho hoje pouco tempo, o que eu vou ministrar? Eu vou ministrar, por exemplo, latim ou vou ministrar português? Isso é uma coisa muito simples, mas às vezes a gente tem tanto conteúdo que a gente não consegue diferenciar o que eu preciso fazer nesse dia, porque eu não estou bem. Se eu precisar escolher o que eu não vou ensinar, porque está faltando tempo, porque a criança está doente, porque alguma coisa aconteceu, quando eu tenho bem definido o que é o meu currículo base, eu consigo escolher qual é a gordura que eu vou queimar, o que eu não vou fazer. E existem dias, todo mundo que educa em casa sabe, existem dias que a gente não consegue fazer tudo o que precisa. Então, eu posso ir postergando o que é material complementar, mas eu não posso ir postergando o que é currículo base? Então, entenda, menos é mais quando se trata de currículo. O que é essencial, por exemplo, para que eu possa cumprir a BNCC e gerar uma certa segurança pedagógica? A gente tem vídeo falando sobre isso. Segurança pedagógica para a minha família. O que é esse básico? O que é esse kit essencial? Porque todo o resto é complementar, é optativo, e você pode ter segurança, ter tranquilidade no conduzir a sua família na educação domiciliar. Você consegue entender? É importante isso acontecer. É importante que você tenha essa visualização. E eu saiba. Olha, estou aqui. Esse material aqui eu não preciso. Vou dar um exemplo aqui. Eu estou com esse material aqui, da Educalar. Sílabas Complexes. Mas eu também estou usando o kit de material do Mackenzie. Eu preciso necessariamente aprofundar o meu filho em conhecimento fazendo mais exercícios de sílabas complexas? Eu não preciso. Certo? Eu tenho tempo. Eu gostaria de fazer. Vale a pena eu fazer? Vale a pena. Agora, está corrido. Eu não consigo nessa semana fazer? O que eu vou fazer? Não vai ter. Não vai ter. Então, esse material aqui, eu não vou aplicar no meu filho essa semana. Agora, ter esses materiais quando eu tenho uma estrutura e tudo está acontecendo de forma adequada é interessante. Você pode aprofundar o conhecimento, pode solidificar o conhecimento, pode fazer muito mais exercício para a criança memorizar e, de fato, internalizar aquele conhecimento. É excelente. Mas eu tenho a consciência e a visão do que está sendo feito, qual é o meu currículo base e qual é o meu currículo complementar. Volto a dizer, quando estamos falando de currículo, menos é mais. Para que você tenha clareza. O que vocês precisam não é mais informação. Informação tem um monte. O que vocês precisam não é ter mais livros. É ter a informação correta, os livros corretos, para que vocês consigam conduzir a vida de vocês, conduzir as crianças de vocês na educação domiciliar. Quantas pessoas que têm um monte de material que eu conheço, e é uma bagunça, eles não têm a clareza necessária do que precisa ser feito para conseguir educar os seus filhos em casa. Não adianta nada. Não adianta nada. Volto a dizer, e falarei novamente, mais uma vez, de novo, menos é mais. Entenda os conceitos, entenda o que, de fato, precisa para que aconteça a educação no lar, e aí compre essas coisas. Por exemplo, exemplo aleatório. Não adianta querer participar de três comunidades. Qual é a comunidade que mais te auxilia? Que mais te gera clareza? Que te dá continuidade? Que te dá apoio? Que estende a mão? Que te gera conhecimento? Não adianta um monte de conhecimento. É o que eu sempre falo para o pessoal da comunidade. Não adianta querer usar material de lógica, ou olhar o material de lógica agora, se o seu filho tem seis anos. Se o seu filho ainda não sabe nem ler. O que adianta olhar? Ah, mas eu quero aqui, eu estou curioso. Mas é tempo. Clareza. Clareza no caminho gera solidez educacional. Clareza no caminho vai te dar menos estresse. Clareza no caminho vai te dar menos ansiedade. Não adianta eu ter um monte de coisa. Eu preciso ter as coisas corretas, as coisas certas, as coisas que, de fato, vão me gerar segurança pedagógica. E, se eu tiver tempo, eu pego um material complementar da Educalar, por exemplo, e vou aplicando. Deu dor de barriga? Ficou doente? Não estou bem? Não estou disposto? Fui viajar? Tive que pegar férias por algum motivo? Eu sei o que eu vou usar. Eu sei o que eu preciso, de fato, aplicar. Tá bom? Então, esse vídeo é justamente para que vocês entendam. Menos material é mais clareza. Tá bom? Entendam. Menos material é mais clareza. Entendam os conceitos. Tenham um norte muito bem definido, que é o que muitas famílias precisam para que, de fato, a educação aconteça. Tá bom? É um processo. Eu sei que, muitas vezes, a gente precisa construir isto, mas precisa ser feito. Tá? Um abraço. Fiquem com Deus.